Olá pessoal, aqui é o Thiago. Vamos lá então a mais um episódio de Shadow da Tomb Raider. Vamos continuar aqui a explorar com a Lara. Bora lá, é para lá. Vamos lá a isso. Temos de ir em direcção às ruínas Maias. Vamos ver o que é que nos espera no episódio de hoje. Omar, eles estão trabalhando toda noite. E? Não é isso o que eles têm pagado? Recruta do descoberto? Caramba, não. Deixe-me assistir o jogo. O que é isso? Ok, é se há alguma missa secundária talvez, digo eu. Aqui aparece óleo. Para lá. Vamos acelerar, Lara. Afinal são ruínas incas. Olha o que parece. Tem algo aqui. Um monolito. 100%. 100%. Koniraya. Além de Koniraya. Enfim. Ok. Algo para cá. Desculpem lá, vou explorar um pouco antes de seguirmos em frente. Madeira. Mais uma fogueira. Um acampamento. Tragmentos. Sempre muito importante. Ervas. E algo mais aqui. Mata-lhes folga um animal para encontrar recursos e criar equipamentos e roupas. Ok. Está ali. Mais um monolito. Mais um monolito. Ervas. Tenta coisa para explorar. Ah, malucos. Desculpem lá, tenho de apanhar. Eles já sabem como é que é. Eu não resisto. Equipamento faltando. Para progredir além deste ponto é necessário a escopeta. Ok. Não temos. Nópi. Chio. Impossível. Não posso mais carregar. Eu não posso carregar mais. Tudo cheio. Não posso carregar mais. Não dá. Ok. Parece que isto aqui é uma tumba de desafio. Eu fiquei um pouco desiludido com a última tumba de desafio que nós explorámos mas... Enfim. Acho que sim. Vamos explorar esta nova tumba de desafio. Ou talvez não. Ok. Podemos ir para a tumba. Mapa atualizado. Segredos revelados. Ok. Isto é levar em direção à tumba. Desculpem lá pessoal. Bem e agora? Será para aqui? Vamos arriscar e se calhar vamos morrer. Morremos. Felizmente. Ok. Ok. Há lior em baixo. Brutal. Há mais algo aqui. Mais itens. Bem lardo. Bem lardo. E aí maluco. Vamos recuperar o fogo. Ok. Ali em baixo acho que está tudo explorado. Vamos seguir para a tumba. E morramos. Maluco. Tens de ser mais cuidadoso. Muito mais cuidadoso. Bem. Como é que nós passamos aqui? Ah maluco. Não. É o caminho secreto. Ahha. Ok. Isso. Fazer a rappel. Parece-me ser para lá Ou é para aqui Ok E agora, maluco? Será que para aqui dá? Dá sim Ah, maluco, é para ali Isso Ok Há algo aqui Óleo, óleo ou gordura É algo do género As ruas são pobres, o óleo deve estar sepando Ah, maluco Ok, aqui eles vêm Calma, 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 maluca Não morras, calma Ainda está um vivo Isso Eu sou um ozelha Mas pronto, conseguimos Vamos folá-los, podemos? Sim Este também, obviamente E este Há mais coisas por aqui Há mais coisas por aqui Vamos apanhar Setas Cheio Ok Monolith Isto Também podemos Esfolar Não deve dar para apanhar, com certeza Está cheio, não é maluco? Arco Para ali Com certeza Ok O relato O que? O que? Sim E agora… Para onde é? Era só isto, a sério? Não pode ser só isto, maluco? Para onde é isto agora malucos Ah é para aqui Abre os olhos Tiago Orienta-te malucos Aí estão os uivos O que aqueles tipos ouviram Era o vento obviamente O Deus que inventou drumming Ok Um pouco de história maia Para nós Oh maluco Habilidades temos dois pontos de habilidade Onde é que podemos usar Sei lá Mostra objetos de desafio usando instintos de sobrevivência Não parece Reduz o barulho de saltos Também não Aumenta a quantidade de recursos Manufaturados Coletados Em cada fonte Ok isto parece-me ser interessante Sim Isto é bom Está tudo Acho que sim Agora é para cá Isto é a pessoa Aê Peraí poloca Este jogo está magnífico É só o que eu posso dizer que este jogo está magnífico Está mesmo lindo Ok, podemos, podemos Olha só E aí a caminho Vai, vai, vai Lara, bora. Eu ouvi coiotes, não serão coiotes, parecem coiotes. Ouvi mais coiotes, maluco. Para aqui não pode ser. Será para lá? Ah, maluca, maluca, maluca. Ok, ouro. Há um bloqueio no outro lado. Há um bloqueio no outro lado. Falta fazer algo que eu ainda não percebi. Obviamente. Será que temos de prender aquilo em algo? Será? Deve ser malucos. Mas onde é que podemos prender aquilo? Calma. Calma. Ai, maluco. Bem visto. Vamos Lara, vamos. E morremos novamente. Ok, por ali não pode ser. Claramente. É por aqui, maluco. E agora? É para cá? Acho que sim. Espera ai. Maluco, tu vieste de ali, pá. O vento é muito forte para eu me cruzar. O vento é muito forte. Então, qual é o segredo? Acho que eu consegui colar o segredo. Vamos ver se dá. Não. Também não é assim. E morramos novamente. Os coitos pelos coiotes. Serão coiotes. Obviamente tem de haver um truque qualquer aqui. Não estou mesmo a ver como é que nós passamos, pá. Vamos lá. Já está a ser ridículo. Sinceramente. Mais uma morte. Novamente, vamos lá. Já morri aqui 500 vezes. Então, maluco, agarra-te a isso, maluca. Mais uma morte. Impressionante, Thiago. Impressionante. Não te queiras orientar não, maluco. O vento é muito forte para eu cruzar. Ah, maluco. É fácil. Não é difícil. Estás o que podes fazer? Por exemplo, fechar isto. Exatamente. Assim já não é difícil, não é? Que idiota. Agora, aí está. Eu também acho que sim. Eu preciso de mais poder. Ok. Cairo. Estás meando. Estás meando? Só preciso de mais poder. Como é que podemos fazer isto? Eu acho que sei como é. Acho! Será que nos podemos agarrar a isto? Claramente não! Ok! Mais uma morte! Pensa Tiago! Pensa Tiago! Bora lá, maluco! Pá, a sério? Tendo de ir fechar outra vez aquilo! Lara! Não te fiques aí bugada, maluca! Eu acho que temos de... apoiar aquilo... apoiar. Temos de... basicamente prender aquela... a corda daquela ponta até isto... e soltarmos aqui isto para o vento entrar. Mas como é que fazemos isto? Se eu não consigo apoiar-me naquilo? Ei pá, a sério maluco! A sério que tu caístes assim? Enfim! Enfim pessoal! Esta parte está ridícula! Esta parte está ridícula! Estás a ser ridículo, maluco! Estás a ser ridículo a jogar nisto! E novamente... E novamente... foda! Bora lá! Ok... Isto temos de puxar mesmo pela cabeça Vai para lá maluco Não dá, não dá, não sei Não sei pessoal Sinceramente, uma tumba desafio já morremos mil vezes E depois a recompensa será o quê? Nada de especial, com certeza Impressionante Tem de haver outra maneira Tiro Tem de haver, sim Mas qual será a maneira, não é? O problema é esse Algo está mantendo em lugar O que podemos fazer aqui? Uh... Bem, não tuve perceber nadinha disto, malucos Eu vou precisar de mais poder É ridículo, isto é ridículo, se isso é ridículo 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 Sem comentários Nem vou comentar-te não vale a pena É muita Noob, maluco Tu és muita noob, Thiago A sério Calma Vai Já fizemos isto um milhão de vezes O problema é Como é que nós vamos fazer isto com Vou tentar Outra coisa, sei lá Então maluca não dá mais Não dá mais Não dá mais Não faço ideia do que estamos a fazer aqui Sinceramente pessoal, não faço mesmo ideia Nós obviamente não podemos Ir para cima daquilo Não dá Estou quase lá Estou mesmo Sem ideias malucos Já percebi isto Já todos percebemos isto Laura Estou mesmo confuso Estou mesmo confuso Estou mesmo Estou mesmo Estou mesmo Mas não dá mais Não faço ideia do que temos de fazer pessoal Estou mesmo Ok Se calhar assim era mais fácil, não era? Que grande idiota Não, maluco O que estás a fazer? Ok, assim Acho que dá Ok Temos aí de manter Abrir aquilo Não era difícil Se eu não fosse tão idiota Não era difícil Calma Lara, bora Lara Vamos lá Já morremos demasiadas vezes Maluco Vai Isso Ora, aí está Que coisa tão difícil, Tiago Que coisa tão difícil, maluco Que coisa tão difícil É inacreditável o grau de dificuldade deste puzzle É inacreditável Idiota, maluco És um idiota, Tiago Não, ok Bora Ok, ouro Enfim Cumprimos a tumba desafio Com muita dificuldade Foi um idiota tremendo Mante de huracã Reduz dano de fogo e explosões Tuma concluída Como eu disse ao início A recompensa Não valeu O esforço Na minha opinião Enfim Vamos sair daqui então Bora lá Para a saída Era para aqui Morremos 500 vezes Eu fui um completo noob Não percebi o puzzle Está certo Mais uma morte O que é que é mais uma morte Quando sofremos 500 Neste episódio Não é nada Mais uma morte Não é nadinha, maluco Vamos lá Isto é para onde? Estamos de mergulhar Será? Estou maluco Não estou a perceber Para onde é a saída? Ok, é para ali Ok, é para ali Ok, é para aqui A saída Bem, este episódio Não está a correr Nada bem Mesmo nada bem Parece um novato A jogar Tomb Raider Ok, estava difícil Estava difícil Como todo o episódio Foi Ok, agora é para ali Ora, e agora é para onde? Bem, eu nem sei Se isto será a saída Se não Estou completamente perdido Ok, é para ali Enfim Sem comentários Pessoal Este é um episódio Para esquecer Mesmo para esquecer Parece que é a primeira vez Que eu estou a jogar Tomb Raider A primeira vez que estou a jogar Num jogo Qualquer Num videogame Qualquer Está a ser impressionante Este episódio Na negativa É para ali Tiago Bora lá Sair daqui Já não posso Com esta caverna Estou aí Para o sítio certo Duvido Mas ok É para cá É Tiago É para cá Finalmente Saímos daqui Bem, estava complicado Ok, já nem vou explorar mais Cansei-me de explorar Neste episódio Cansei-me de explorar Malouf Não posso Carreir mais Estamos cheios Precisava de ervas Mas era de cura Exatamente Estamos cheios Não posso ver este sítio Sinceramente Não posso ver este sítio Não podemos decifrar este monolito Vamos para lá Estás completamente perdido Tiago Completamente perdido Bem, este episódio É para esquecer Mesmo a sério É mesmo para esquecer Enfim Enfim Desde aqui há Trinity É realmente no meio Ao acampamento Temos um bom habilidade Vou guardar Para Enfim Comprarmos uma habilidade melhor Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Desculpem lá A minha Nubis Neste episódio Sinceramente Um puzzle Que não era nada difícil Mas que Não correu nada bem Como vocês viram Enfim Passámos o episódio todo A explorar uma tumba de desafio Uma tumba de desafio Um pouco mais complicada Que a anterior Mas Nada de muito complicado Enfim Espero que vocês tenham gostado Do episódio Tenham gostado Da minha Nubis Entre aspas Se gostarem Deixem o vosso like Que ajude-me Em seu canal Se poderem também Partilhar com amigos E família Agradeço imenso Se a nós por aqui Subscrevam Que é para Terem acesso A vários conteúdos Muitas séries E muitos gameplays Ativem também O sininho Com duplo clique Para receber notificações Que vocês que gostaram Um vídeo novo Aqui no canal Amanhã sai um novo episódio Do Resident Evil 2 Remake Este foi Shadow of the Tomb Raider Obrigado pessoal E até a próxima